O comando de operações de divisas em uma de suas operações no dia de ontem, defagada na região sudoeste e oeste do estado de Goiás, durante a operação as equipes então abordaram esse caminhão que estava com carregamento de agrotóxico. Durante a abordagem foi verificado a origem dessa carga, constatando então que se dava de uma carga oriunda do Paraguai. Agora, então na verdade foram duas situações diferentes, é isso? Não, não, apenas uma operação. É que a operação estava sendo deflagada na região oeste e sudoeste do estado, mas era apenas uma operação. E esse material, qual era a destinação dele? Vocês conseguiram descobrir para onde esse material estava sendo levado? Até o momento, as informações que nós temos são as informações repassadas pelo motorista, ou seja, que estava transportando a carga. Segundo ele, ele pegou um retorno dessa carga na cidade de Vila Rica, no Mato Grosso, e estaria levando para a cidade de Quirinópolis, aqui no estado de Goiás. Agora, tenente, chama a atenção que vocês têm feito muitas apreensões envolvendo agrotóxico, o tipo de produto que tem entrado, ou pelo menos tentado entrar com muita facilidade aqui em Goiás, porque o número de apreensões tem aumentado, né? Sim, exatamente. O Comando de Operações de Vila está intensificando os patrulhamentos e as operações. No ano de 2020, foram apreendidos mais de 11 mil quilos, mais de 11 toneladas de agrotóxico. Agora, só lembrando, gente, que esse agrotóxico... Ah, agrotóxico, né? A pessoa que, às vezes, não tem muita informação, pensa assim. Mas só lembrando, né, tenente, que esse agrotóxico, ele vai ser utilizado na plantação de grãos, de lavoura, vai ser utilizado... a gente não sabe, certamente, onde e como, mas era um produto que poderia ser utilizado em plantações. Então, pode... a gente tem que tomar um cuidado também com quem compra, né, tenente, esse tipo de material, né? É verdade. Esse agrotóxico é oriundo do Paraguai, não tem a devida autorização dos órgãos federais, né, e são produtos que causam danos à saúde pública. Gente, então, só lembrando aí, ó, é muito... o tenente falou aí a quantidade de agrotóxico contrabandeado. Sai lá do Paraguai, mas ninguém sabe de onde isso vem, como isso é fabricado. Muitas vezes, eles falsificam, né, tenente, até marcas de produtos conhecidos, mas tudo não passa, às vezes, de uma adulteração do produto, né? Exatamente. Eles utilizam esses produtos que vêm ilegalmente, entram no Estado e adicionam outros produtos, né, naqueles produtos oriundos do Paraguai e fazem a comercialização. Tá aí. Eu quero agradecer, né, o tenente Osmar Mendes, do Código Comando de Operações de Divisas. Tenente, mais uma vez, leve um abraço da equipe do Balanço Geral para toda a equipe. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde para o senhor.